Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é um prazer imenso ter a sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações. Nós vamos conhecer agora a obra do Mikael. A cerâmica, a lajota, como muitas pessoas conhecem, começou a ser colocada na casa. Mas o que mais me chamou a atenção é o trabalho da mãe do Mikael. Ela está retirando o barro aqui de um, vou chamar de morro, está rebaixando o morro, para poder levar e aterrar a área frontal. Daqui a pouquinho também a gente vai falar dessa área e vamos acompanhar um pouquinho do trabalho dela. Ajudando o John Max. Ele não gosta não, mas eu falei, não, eu vou te ajudar. O John Max não gosta, é que tu faça não. Mas tu leva jeito, cara. Gente, que massa. Mas, no final das contas, isso é muito importante, porque você participa, né? Faz parte. Isso aí é lá para a nossa área, galera. Vou mostrar para vocês aqui. Ela vai levar aqui o barro para fazer, para ajudar no aterro da área. Daqui a pouquinho eu tenho que mandar uns abraços muito especiais. Fica nesse vídeo até o final. Rapaz. Vai pegar uma telhazinha. Vai. Quer dizer que o senhor não gosta muito, que amanhã trabalhe. Não. Por quê? Ah, sei lá. Eu fico... Imagina assim que eu sei como é que é, né? Pegar mais pesado. Não tem aí. Eu falo para ela. Mas ela é teimosa, né? É, eu falo para ela, fala assim. Ah, tu não quer que eu te ajude? Eu falei, não, eu quero que tu me ajude. Só que aí é mais pesado já. Deixa que eu vou lá, né? Deixa que eu vou lá e eu faço. É. Eu sei como é que é. Mas ela está de parabéns, né? Que sempre está me ajudando, assim, que ela pode. Mesmo que eu não queira, muito mais ela venha assim mesmo, insiste. Está fazendo parte, né? É, está fazendo parte. Beleza. Deixa eu acompanhar ela aqui um pouquinho mais. Pessoal. Agradecer, né? Agradecer a você que está nos acompanhando nesse momento. Estamos também caminhando para a reta final dessa obra. Aquela parte ali na frente é uma área. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Inclusive também mostrar o início da nossa cerâmica. Claudete, tu foi muito elogiada na escolha dessa cerâmica, viu? O pessoal gostou demais. Não me atendi nem um pouquinho. Graças a Deus. Eu também gostei, ó. Bonita, bonita demais a escolha dela. O pessoal que está chegando agora e não está entendendo nada. O canal, junto com os seguidores, está ajudando a construir a casa da família da Claudete. E a Claudete está aqui trabalhando também, né? Dando a sua colaboração. Para que era só o telhado, agora eu sonho. É, nós íamos a princípio, pessoal, apenas trocar o telhado. Era uma casinha de madeira, né? Era. E aí nós decidimos ir mais além, com a força do pessoal. Deus é maravilhoso. Acompanha nesse momento aí, um pouquinho do... Galera, a gente comprou muitas carradas de aterro para essa casa. Pegou muitas carradas. E ali para a área, a gente perguntou se o Diomáxio conseguiria extrair esse barro aqui, desses morros que tem aqui na região. E falou que sim. Deixar plano e está igualando com a rua. Então, a gente já economiza. Tem água para um pobre viajante que vem de longe andando. Já conseguiu a terra-área toda? Ainda não, né? Ainda não. Está quase. Pronto, 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 pronto. Está no corpo já. Vamos acompanhar um pouquinho e mostrar para vocês quando as partes mais deliciosas da obra começou. Senhor, ainda chega melhor ali. Quando eu falei parte deliciosa, ele deu uma olhada. Sai, moço. Olha. Legal, pode estar no corpo. Interessante, hein? Tem água. Aqui, né? É. Peraí, calma, calma, meu povo. Pessoal, obrigado pelo carinho, viu? Tamo junto. Olha a quentura quente. Gente, essa parte aqui da frente que o Diomar que está aterrando é a área frontal aqui da casa. Dei uma olhada aí como ficou legal. Vai ficar legal. Falta telhado, falta um monte de coisa. Aqui na lateral, em formato de L, nós vamos ter a nossa alavanteria. O pessoal ainda está desenvolvendo isso, correto? E eu quero mandar um abraço nesse momento para o seu Alvari Mazardo, parceiro também do nosso canal. Um cara que já colaborou muito aqui com essa obra da família do Mikael. E muito obrigado, cara. Que Deus abençoe a sua vida. Você sempre está com a gente aí nos maiores desafios. E mandar um abraço também para todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Vocês são especiais demais. Sem vocês, a gente não conseguiria muita coisa. Agora, vamos entrar aqui na nossa casa para você ver o processo de colocação da cerâmica que está sendo feita pelo seu Alvari. O aterro da área, como eu falei para vocês. Aqui é a nossa entrada. Vamos entrar com o pé direito nessa aula. Tão. Ó, cerâmica que a Claudete escolheu. Vamos andar um pouquinho para cá para frente. Tudo bem, doutor? Tudo jóia? Tudo, tudo jóia. Cara, que trabalho massa, cara. O senhor gostou dessa cerâmica? É, é boa para trabalhar ela. E é bonita também? É, é bonita. A mulher fez uma boa escolha? Foi isso. Pronto, que maravilha. Rapaz, você está indo rápido, hein? Está tudo certo, filho. Por aí, né? Tudo certo. Gente, que maravilha. Pode continuar, filho. Atrapalhar seu serviço de jeito nenhum. Que é o processo de colocação da cerâmica. Você está acompanhando agora. Prontinho, prontinho, prontinho. Aqui é o Walter. Tudo bem, filho? Tudo. Tudo jóia? Tudo bem. O Walter também trabalhando aqui. A colocação da nossa cerâmica. O Walter também trabalhando aqui. O Walter também trabalhando aqui. O Walter também trabalhando aqui. O Walter também trabalhou aqui. Acho que é cruzeta o nome disso aqui. É. Para fazer a separação, né? De uma cerâmica para a outra. Tá indo bem rápido Aqui tá a pedra do nosso balcão Acho que eu não tinha mostrado pra vocês ainda Ela já tá pronta aqui há vários dias Ó Isso aqui foi Foi o Walter que fez, foi? Ah, o Walter que fez a pedra do balcão Que show, cara Galera, como tá tendo muito barulho Eu não vou gravar muito tempo aqui dentro não Senão vocês não conseguem ouvir nada Mas o balcão tá ali, certo? Esse é o processo da cerâmica Deixa eu sair um pouquinho aqui Cadê o John Max? Olha lá onde o John Max tá Aqui, galera Com dois profissionais na cerâmica A gente vai ter um Velocidade bem considerável O John Max gosta de trabalhar todo equipado Já notei isso É Bota, luva Né? É, cara Acho que quando o cara veste assim um uniforme Ele se sente melhor, né? É Mais segurança É É Então, pessoal Notícia maravilhosa pra vocês na data de hoje Que é o início da nossa cerâmica É o marco aqui nessa obra A colocação da cerâmica Como eu já disse em vídeos anteriores E a cerâmica Ela vai dar um Um ar diferenciado dentro da obra Vai ficar assim Muito lindo Muito clean Bem organizado Harmonioso E a gente já sente que a obra Se prepara pra entrar na fase final Estamos agora trabalhando Na parte de acabamento Eu espero que vocês também estejam curtindo essa obra Que vocês estejam curtindo o trabalho Da galera que tá aqui empenhada A mãe do Mikael O pai do Mikael O tio que tá trabalhando O John Max Que tem dado um apoio considerável E espero que vocês tenham gostado Tenham curtindo Estejam Espero que vocês estejam curtindo Tenham gostado de tudo que foi feito até aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau